Oh, father, tell me Do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve Oh, we get what we deserve Oh, father, tell me Do we get what we deserve Oh, mother, tell me Do we get what we deserve Essa menina quer me dar de noite e dia Que bicha tarada, bachada ousadia Maria revoada, bachada vila Then we're down Oh, 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 oh Then we're down Then we're down Oh, 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 oh Then we're down Oh, 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 oh Mais como o pai é não lhe salveiro Caralho do Rio de treme, treme, tamo junto Mais lugar desta Esse presa Segura, segura Olha o briseiro de favela aí, ó O que a gente sentiu não era passageiro E dá na cara o que a gente sentiu não era passageiro Da última vez que você me beijou Me arrepiei inteiro Isso não é normal Isso é um sinal Que a gente encontrou o amor Que a gente foi feito um pro outro Então dá uma chance pro nosso amor Tira esse medo do peito Prometo eu vou me entregar Eu vou te amar E vai ser do teu jeito Dá uma chance pro nosso amor Tira esse medo do peito Prometo eu vou me entregar Eu vou te amar E vai ser do teu jeito Aqui tem sentimento Para o Francisco Pesadinho do Vaqueiro E o VN vem assim Deixa comigo, Vitor Meira Esse é o Vaqueiro Francisco Silva E o Pesadinho do Vaqueiro Tá na cara o que a gente sentiu não era passageiro Da última vez que você me beijou Me arrepiei inteiro Isso não é normal Isso é um sinal Que a gente encontrou o amor Que a gente foi feito um pro outro Então dá uma chance pro nosso amor Tira esse medo do peito Prometo eu vou me entregar Eu vou te amar E vai ser do teu jeito Dá uma chance pro nosso amor Tira esse medo do peito Prometo eu vou me entregar Eu vou te amar E vai ser do teu jeito O que eu vou te amar O que eu vou te amar O que eu vou te amar GSPF É a moralzão do Brasil Quem vai brincar eu comigo aí, hein? E hoje eu vou pro interior, pra gastar um pouco do meu dinheiro Com a morenia e a loria, no banco de trás da minha padeira É ostentação na roça, no paredão ligado na carroça E a nega gosta, e a nega gosta, e a nega gosta Quando chega o banho na roça E hoje eu vou pro interior, pra gastar um pouco do meu dinheiro Com a morenia e a loria, no banco de trás da minha padeira É ostentação na roça, no paredão ligado na carroça E a nega gosta, e a nega gosta, e a nega gosta Quando chega o banho na roça Dancing is what to do, dancing's what makes me whole Dancing is what to do, dancing's what makes me whole Lilo Viver Fizeiro de favela É de ferro, Anderson Cantor E o Vitor Meira Pau, meu filho Final de semana A farra me chama Eu tô sem limite, igual o meu cartão Várias gatas do lado, só tocando topado Só tomando uma e vapes de na mão É final de semana A farra me chama Eu tô sem limite, igual o meu cartão Várias gatas do lado, só tocando topado E só tomando uma com vapes de na mão Eu não tô ligando pra nada Já tem mulher pelada Eu já estou louca de ti Oi, tudo louca Pra sentar pra mim Oi, senta pra mim Oi, senta pra mim E senta pra mim Bem gostam, bem gostam de mim Anderson Cantor E o Vitor Meira pra vocês É final de semana A farra me chama Eu tô sem limite, igual o meu cartão Várias gatas do lado, só tocando topado Só tomando uma e vapes de na mão E só tomando uma e vapes de na mão Final de semana A farra me chama Eu tô sem limite, igual o meu cartão Várias gatas do lado, só tocando topado Só tomando uma e vapes de na mão Eu não tô ligando pra nada Já tem mulher pelada Já tem mulher pelada E já estão louca de gi Ô, tudo doida Pra sentar pra mim Senta pra mim E o Vitor Meira pra mim Senta pra mim Bem gostam de mim Bem gostam de mim Tá carai Tá carai Tá demais, tá demais Aqui não tem tempo ruim, eu sei que eu sou tentação Pra pegar bichinha, não precisar de muito não É só andar bem trajado, bem perfumado Mudado na moto e já tá esquematizado Aqui não tem tempo ruim, eu sei que eu sou tentação Pra pegar bichinha, não precisar de muito não É só andar bem trajado, bem perfumado Mudado na moto e já tá esquematizado Monta na moto, bebê, monta na moto Que eu vou te levar pra um canto bem remoto, vai Monta na moto, bebê, monta na moto Que eu vou te levar pra um canto bem remoto Monta na moto, bebê, monta na moto Que eu vou te levar pra um canto bem remoto Monta na moto, bebê, monta na moto Que eu vou te levar pra um canto bem remoto E aqui não tem tempo ruim, olha eu sou a dentação E pra pegar as novinhas não precisar de muito não Só anda bem trajado, bem perfumado, montador na moto já tá esquematizado Monta na moto bebê, monta na moto, eu vou te levar pra um lugarzinho bem remoto Monta na moto bebê, monta na moto, que eu vou te levar pra um lugarzinho bem remoto Vai, não tá na moto, bebê, balança, pô, eu vou te levar pra um lugarzinho bem remoto Ai, não tá na moto, bebê, não tá na moto, que eu vou te levar pra um lugarzinho bem remoto Pô, Vitor, não é que a gente vai levar ela pra dentro do mar, é pra um lugarzinho exótico Balança, bebê, balança, bebê, é o Piseu Marifé do Brasil, papai, 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 papai Quem sou? É o VM, o mano e o vaqueiro Bora, Vitor, morando pra deixar o gado, o vaqueiro é diferente E esse seu número aí já tem um final, e você sabe muito bem qual é E dá pra perceber que ele é um cara legal, mas você é do tipo de mulher Quem não supera o ex, tá tentando esconder, ferida que não se capir Eu silenciei eu e você, é que ele não sou eu, pra te satisfazer E já passou da hora da gente se resolver Fala pra ele que não dá mais, que você ama outra pessoa Eu que faço o que ninguém faz, ele tá falando eu te amo à toa Fala pra ele que não dá mais, que você ama outra pessoa Eu que faço o que ninguém faz, ele tá falando eu te amo à toa E esse seu número aí já tem um final, e você sabe muito bem qual é E dá pra perceber que ele é um cara legal, mas você é do tipo de mulher que não supera ele Só tenta desconder, ferida que não se capir, esse lance eu e você É que ele não sou eu, pra te satisfazer, já tá passando a hora da gente se envolver Fala pra ele que não dá mais, que você ama outra pessoa Eu que faço o que ninguém faz, ele tá falando eu te amo à toa Fala pra ele que não dá mais, que você ama outra pessoa Eu que faço o que ninguém faz, ele tá falando eu te amo à toa Fala pra ele que não dá mais, que você ama outra pessoa Eu que faço o que ninguém faz, ele tá falando eu te amo à toa Fala pra ele que não dá mais, que você ama outra pessoa Eu que faço o que ninguém faz, ele tá falando eu te amo à toa Bora ver turbeira, seu vaqueiro vai, bota pra descer o gado, viu? Aperta seu vaqueiro, o Rui, o Rui Parabéns Rodrigues Mais uma né, tamo junto Vem, vem, vem Bora relembrar É assim ó, é assim ó Seu pai não quis deixar você sair comigo, trancou você no quarto Proibido amor Seu pai diz que eu sou um vagabundo marginal e não tenho trabalho Seu pai não quis deixar você sair comigo, trancou você no quarto Proibido amor Seu pai diz que eu sou um vagabundo marginal e não tenho trabalho Trabalho sim senhor, e não te devo nada Nem minha roupa e minha comida, não é você quem paga E pare por favor, não deixe ela magoada E se tocar nela de novo, eu tiro ela de casa Será que você nunca amou ninguém na sua vida? Então me diz porque não entende a sua filha Seu pai não quis deixar você sair comigo, trancou você no quarto Proibido amor Seu pai diz que eu sou um vagabundo marginal e não tenho trabalho Trabalho Seu pai não quis deixar você sair comigo, trancou você no quarto Proibido amor Seu pai diz que eu sou um vagabundo marginal e não tenho trabalho Trabalho sim senhor, e não te devo nada Nem minha roupa e minha comida, não é você quem paga E pare por favor, não deixe ela magoada E se tocar nela de novo, eu tiro ela de casa Será que você nunca amou ninguém na sua vida? Então me diz porque não entende a sua filha Vai no piseiro de favela aí, ó Piseiro Cariri Peraí da ajeitação, vem assim, ó Chamei ela, ela veio Que safada, tá sem freio Só quero sigilinho É doida por botada É brava demais essa danada Chamei ela, ela veio Que safada, tá sem freio Só quero sigilinho É louca por botada É brava demais essa danada Me convidou pra treta, mas tem que ser no sigilo Já tô preparada, querendo Me bota, me soca, foca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, tua, na rua, sou meus amigos Me bota, me soca, foca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, tua, na rua, sou meus amigos Me bota, me soca, foca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, tua, na rua, sou meus amigos Me bota, me soca, foca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, tua, na rua, sou meus amigos Me bota, me soca, foca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, tua, na rua, sou meus amigos Me bota, me soca, foca, faz o que quiser comigo Me bota, me soca, foca, faz o que quiser comigo Música Chegou o fim de semana, já tá tudo preparado Piseiro e paredão, ninguém vai ficar parado Aumenta o som aí, bota o teclado pra voar Essa noite aqui promete, nós vamos cabalizar Piseiro e paredão, piseiro e paredão Piseiro toca alto e ela mexendo o bumbum A farra nem conhece, nós vamos dançar rodando Piseiro do VM, elas dançam a rebola Música 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 Chegou o fim de semana, já tá tudo preparado Piseiro e paredão, ninguém vai ficar parado Aumenta o som aí, bota o teclado pra voar Essa noite aqui promete, nós vamos cabalizar As mina tudo louca de whisky e Red Bull Piseiro toca alto e elas mexendo o bumbum A farra nem conhece, nós vamos dançar rodando Piseiro do VM, elas dançam a rebola Música 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 A CIDADE NO BRASIL Hoje eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa antes da amanhecer Nem precisa chegar sexta-feira, pra cair na bagaceira pra buscar você Hoje eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa antes da amanhecer Nem precisa chegar sexta-feira, pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora, bora beber, manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora, bora beber, eu tenho certeza, cê não vai se arrepender Pense num piseiro, viu? Ali também Hoje eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa antes da amanhecer Nem precisa chegar sexta-feira, pra cair na bagaceira pra buscar você Hoje eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa antes da amanhecer Nem precisa chegar sexta-feira, pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora, bora beber, manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora, bora beber, eu tenho certeza, cê não vai se arrepender Bora zoar, bora beber, bora beber, bora beber, manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber, 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 bora beber tem que ter certeza, cê não vai se arrepender Eita, piseiro Para o Diego Porrazeiro, Vicentinho Poeta Chama! 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 Eu não vou me apegar, mas já chorei demais por você, vou seguir a minha vida em paz, eu não quero mais sofrer, sempre te amei, te dei valor, E você apenas me usou, eu não sei o que eu fiz, pra merecer algo assim, você saiu, dançou, curtiu, e no fim da noite com alguém saiu, Eu não vou me apegar, mas já chorei demais por você, vou seguir a minha vida em paz, eu não quero mais sofrer, Sempre te amei, te dei valor E você apenas me usou Eu não sei o que eu fiz pra merecer algo assim Você saiu, dançou, curtiu E no fim da noite com alguém saiu Eu não vou me apegar mais Já chorei demais por você Você diz A minha vida é paz Eu não quero mais sofrer Eu não vou me apegar mais Já chorei demais por você Você diz A minha vida é paz Eu não quero mais sofrer Você é o melhor apertador do Brasil É o Victor Vieira Larga, larga, poder Sua Fica carente, fica triste não por aquele delinquente Eu tenho um remédio pra quem tá sofrendo Só curou fudendo, fudendo, fudendo 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 Parei do ET, Guilherme Macedo, tamo junto Parei do Amarelo e o Show Chama, chama Uou, tá chateada Brincou com namorada, agora tá desesperada Uou, tu tá carente Fica triste não por aquele delinquente Eu tenho um remédio pra quem tá sofrendo Eu tenho um remédio pra quem tá sofrendo Só curou fudendo, fudendo, fudendo Só curou fudendo, fudendo, fudendo Sakura fudendo, fudendo, fudendo Esqueça tudo Lequeira, penteiro de favela Atualizou! Tá pegando fogo, viu? Era eu entrando em casa, ela gritando Safado, onde é que tu tava ordinário? Eu te liguei, só deu louco fácil Puta que pariu, eu tô ferrado, vai! E calma amor, fica tranquilinha Tava com a galera só tomando geladinha E calma amor, relaxa o coração, vai! Só tinha macho, deixa de confusão E a cachorro, safado, vai de ter vaca Quando eu só fico no meio do mundo Só fico no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Puxa de siu Pra tu respetar E a cachorro, safado Quando eu te vagabundo Só bebido, ver o mundo Só bebido, ver o mundo Vacila comigo que tu vai tomar Puxa de siu Pra tu respetar É que é É que é O senso, mas sim, sensação é assim, ó GSPF Era eu entrando em casa, ela gritando Safado, onde é que tu tava ordinário? Eu te liguei, só deu louco fácil Puta que pariu, eu tô ferrado, vai! Vai! E calma amor, fica tranquilinha Dava pra galera só tomando geladinha E calma amor, relaxa o coração, vai! Só tem a macho, deixa de confusão, yeah! E a cachorro, safado, vai de ter vaca Quando eu só fico no meio do mundo Só bebido, ver o mundo Vacila comigo que tu vai tomar Puxa de siu Pra tu respetar E a cachorro, safado, vai de ter vaca Só bebido, ver o mundo Só bebido, ver o mundo Vacila comigo que tu vai tomar Puxa de siu Pra tu respetar Quando as meclas Fofio E a superventes A sensação A-MEU-Pē全 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 Ela me deu papo, não é mulher de recado Gosta de homem safado, que faça ela delirar Ela não se acanha, tem as suas artimanhas Na cama ela queimando, só se importa em gozar Ela me deu papo, não é mulher de recado Gosta de homem safado, que faça ela delirar Ela não se acanha, tem as suas artimanhas Na cama ela queimando, só se importa em gozar E foi botada, botada, botada na safada Ela mordei na lingerie E levando o tapa na rabo e foi botada, botada, botada Na safada, ela mordei na lingerie E levando o tapa na rabo e foi botada, botada, botada Na safada, ela mordei na lingerie E levando o tapa na rabo e foi botada, botada, botada Na safada, ela mordei na lingerie E levando o tapa na rabo e foi botada, botada, botada Agência com friô, bora ele só Ela me deu papo, não é mulher de recado Gosta de homem safado, que faça ela delirar Ela não se acanha, tem as suas artimanhas na cama Ela queimando, só se importa em gozar Ela me deu papo, não é mulher de recado Gosta de homem safado, que faça ela delirar Ela não se acanha, tem as suas artimanhas na cama Ela queimando, só se importa em an E foi botada, botada, botada na safada Ela mordendo a lanchei, e levando o tapa na raba E foi botada, botada, botada na safada Ela mordendo a lanchei, e levando o tapa na raba Parabéns Jame de Patengi, Rapadura e CD, estamos juntos Paredão dos Remédios Tá solteira, tá solteira, olha que quer fazer besteira O AFT dela é na minha cama a noite inteira Tá soltinha, tá solteira, olha que quer fazer besteira O AFT dela é na minha cama a noite inteira Tá safada, quer botada, olha aqui em cima de mim Ela se acaba, tá safada, quer botada, olha aqui em cima de mim Ela se acaba, ela se acaba Tá solteira, tá solteira, olha que quer fazer besteira O AFT dela é na minha cama a noite inteira Tá solteira, tá solteira, olha que quer fazer besteira O AFT dela é na minha cama a noite inteira Tá safada, quer botada, olha aqui em cima de mim Ela se acaba, tá safada, olha aqui em cima de mim Ela se acaba, tá safada, olha aqui em cima de mim Vitor Meira Vitor Meira Vitor Meira Olha o que foi que ela fez, macho Tá louco, tá louco Passou, piscou o olho da nó de safada Depois foi dançar como quem não quer nada Foi no banheiro, eu acompanhei Dei a velha cantada, claro que eu peguei Beijos e amassos, bem envolvente Depois de alguns minutos, entrei na sua mente Toda molhada, levei pro motel Cada botada, e tamorena cruel Toda molhada, levei pro motel Cada botada, e tamorena cruel E foi botada de lado de quarto, gemendo bem alto no quarto Ai safado, ai safado E foi botada de lado de quarto, gemendo bem alto no quarto Ai safado, ai safado E foi botada de lado de quarto, gemendo bem alto no quarto Ai safado, ai safado E foi botada de lado de quarto, de emendo bem alto no quarto Ai, safado, ai, safado, ai GSP, vem Ele é safado, tá bom? Passou, piscou o olho, dando uma de safada Depois foi dançar como quem não quer nada Foi no banheiro, eu acompanhei Dei a velha cantada Claro que eu peguei Beijos e amassos, bem envolvente Depois de alguns minutos, entrei na sua mente Toda molhada levei pro motel Cada botada, eita, morena, cruel Toda molhada levei pro motel Cada botada, eita, morena, cruel E foi botada de lado de quarto, de emendo bem alto no quarto Ai, safado, ai, safado E foi botada de lado de quarto, de emendo bem alto no quarto Ai, safado, ai, safado E foi botada de lado de quarto, de emendo bem alto no quarto Ai, safado, ai, safado E foi botada de lado de quarto, de emendo bem alto no quarto Ai, safado, ai, safado É, peraí, olha o piseiro de favela aí, ó É o Vitor Meira Chama a fio Parelhão, né, pê Ela chutou o balde, mas tem que secar o chão Enquanto não arruma outro, vem pro meu colchão Eu sou seu copo d'água pra poder matar tua sede Não quer ficar sozinha e vem sentar no macete Ela chutou o balde, mas tem que secar o chão Enquanto não arruma outro, vem pro meu colchão Eu sou seu copo d'água pra poder matar tua sede Não quer ficar com nem vivência e tá no macete E fui na checa, 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 e fui na checa, checa Dele, fui na checa, 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 checa Ai carai E fui na checa, 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 e fui na checa, checa E fui na checa, 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 e fui na checa, checa E fui na checa, 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 e fui na checa, checa Dele, fui na checa, checa, checa Pra tocar no paredão Ela chutou o balde, mas tem que secar o chão Enquanto não arruma outro, vem pro meu colchão Eu sou seu copo d'água pra poder matar tua sede Não quer ficar sozinha e vem sentar no macete Ela chutou o balde, mas tem que secar o chão Enquanto não arruma outro, vem pro meu colchão Eu sou seu copo d'água pra poder matar tua sede Não quer ficar sozinha e vem sentar no macete E fui na checa, 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 e fui na checa, checa Dele, fui na checa, 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 checa Ai carai E fui na checa, 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 e fui na checa, checa Dele, fui na checa, checa, checa Fui na checa, 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 e fui na checa, checa dela e fui na checa, checa, checa E fui na checa, 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 e fui na checa, checa dela e fui na checa, checa, checa Namora Produções, nossa pizza é de cura imensinho, bora canetas Sento é CD Sento é CD Predão dos remédios Para Marília, para Milena, tamo junto Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD, pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD, pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro, dei catucada e tapa no vent Ela gemeu quando eu botei dentro, dei catucada e tapa no vento Ai, fica de quatro, fica de quatro Ai, fica de quatro Ela gemeu quando eu botei dentro, dei catucada e tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, dei catucada e tapa no vento Ai, fica de quatro 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 HP Estúdio Guardate 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 Música 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 Música